Para a condição especial do Ciclo 14, você pode adquirir comigo pelo meu Instagram, tá conversando comigo lá pelo Instagram, ou entrando aqui no link do Linktree, que vai ter o meu espaço digital da Natura. Então aproveita que é o último mês dessa promoção do Ciclo 14. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim falar sobre Natura Nature. Vocês sabiam que Natura Nature tem um presente exclusivo para o Ciclo 14, que é uma condição super especial, eu já vou falar para vocês mais sobre essa condição especial. Então fica até o fim do vídeo. Mas antes, eu vou pedir para que se você gosta de condições especiais, de promoções, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, comenta aqui embaixo. Eu quero vídeo sobre promoções, que eu vou trazer mais vídeos para vocês sobre condições especiais, tanto da Natura quanto de qualquer outra marca que eu trabalhe, né? Bom, gente, eu vim falar sobre o presente Nature e do que ele é composto, tá? Ele tem uma sacola M, presenteável, né? Ele vem também com a colônia Desenho nas Nuvens, né? De Natura E, que é uma colônia mais com cheirinho de lavanda, assim, mais calminha, sabe? É uma delícia, gente, até para adultos usar. Vem também a caixa de sabonete Bololô. No meu caso, gente, veio a caixa de sabonete Bololô e ela está aberta, que eu já vou mostrar para vocês porque eu abri ela, tá? Mas vem a caixa de sabonete de três animaizinhos, mas o meu veio Bololô porque estava em falta. Então pode ser que para vocês também venha Bololô, tá? E o Bololô tem sabonete em formato de gota, bem ergonômico, assim, ó, para a criança poder segurar. Na verdade, toda a linha Nature é para isso, né? Para a criança poder segurar as tampas, né? Atiçar as imaginações das crianças, né? E, ó, é em formato de torneirinha, é do perfume, né, Nature? Ó, é em formato de torneirinha para a criança poder segurar também, ó. É muito bom, bem ergonômico. Então, além da caixa de sabonete Bololô, no caso da Mi, que pode vir outra no seu caso, vem também, gente, o shampoo dois em um da linha Nature, o Vapt Vult, né? Que além de limpar, ele condiciona, porque ele é um shampoo e condicionador ao mesmo tempo, com cheirinho de maçã verde. Para mim ele tem cheiro de maçã verde. As pessoas falam maçã e para mim tem cheiro de maçã verde, né? Big Apple. Que a gente costuma ver por aí, né, como sabores de bebidas, outras coisas. Ele tem esse cheirinho de Big Apple. Eu acho incrível o cheirinho, tá? E ele vem em um formato também ergonômico, ó. Como toda linha, fácil para fazer abertura e fechamento, ó, do produto. Tem essa corzinha verde, tem 250ml. Pode ser usado por todos os tipos de cabelos, tá bom? Além do que as caixas de presente Nature, quando você abre, né, as caixas de presente, não, as caixas, né? É um presente também, né? Você dá esse tipo de presente para uma criança, que além dela ficar perfumada, ela vai gostar muito. Por quê? Porque dentro dessas caixas tem partes, desenhos, né, para você poder colorir. Você pode incentivar a criança a colorir, né, a atiçar a imaginação dela, passar um perfuminho. E ainda ela vai poder se divertir, né, com a perfumação. Entregar esse presente, né, numa praça, num lugar onde vocês possam brincar com a criança. Ela sentir os perfumes, os aromas e também abrir as caixinhas, né, para ela poder fazer uns desenhos. Então, eu acho muito bacana essa questão da Nature incentivar, né, a criança a brincar, né, e traz coisas muito simples, mas que as crianças vão adorar, tenho certeza. Muito importante falar também, gente, que a linha Nature, ela é para 4 a 7 anos, né, gente? Então, é interessante dizer que ela tem fórmulas específicas para essa idade, né? Por exemplo, um perfume, um perfume de adulto, ele tem mais álcool, por exemplo, um perfume dessa idade de 4 a 7 anos, ele vai ter menos álcool, mais cheirinho, né, um cheirinho mais natural. Então, assim, é uma questão muito legal ver que tem linhas específicas para cada idade, né, como mamãe e bebê, por exemplo, para o nascimento do bebê, até os 4 anos, né, dos 3, 3 e pouquinho. E aí, aqui, a partir dos 4 aos 7, você vai usar a linha Nature, que já tem compostos específicos do seu filho ou filha. Então, é bem bacana ver que a Natura se preocupa com isso, trazendo uma linha específica para essa idade também. A Natura fala, gente, que, por exemplo, a colônia não tem álcool, nem corantes, nem BHT, nem parabenos e eftalatos. Ou seja, é o que a sua criança, né, precisa para a idade dos 4 aos 7 anos. Então, é muito bacana ver que ela tirou todos esses ingredientes, ele não contém álcool, né. Então, é muito legal dizer isso para vocês, que ele já é preparado para o teu filho, né. Já na questão do shampoo, ele tem limpeza com suavidade e desembaraço para todos os tipos de cabelo, como eu disse, né. Rápido e prático, não arde os olhos, né, testado oftalmologicamente. Tem fragrância divertida, alegre, colorida, cheirinho de maçã, né, que eu acho que tem cheirinho de maçã verde. Aí tem o cartucho para colorir, né, como todos os outros produtos da linha. Dermatologicamente testado, né, e é vegano também. E o sabonete, ele é pele limpa, macia e perfumada, ótima opção de presente, não só um sabonete como esse presente específico aqui, né, que é 3 itens, né. Barras em formatos divertidos, né, no caso esse em formato de gotas, né, bem ergonômico. Transforma o banho numa aventura, né, cartucho com desenhos para colorir, que tem em todos, dermatologicamente testado, que é em todos. E o vegano também, que é todos da mesma, da linha. Então, tem essa característica que tem em todos os produtos, né, que é vegano, dermatologicamente testado. Tem os cartuchos para desenhar, né, todos eles vêm com a embalagem, ó. Tem a embalagem aqui do shampoo, para vocês verem, ó. Olha a embalagem do shampoo, aí você abre aqui, ó, tem sempre um desenho lá dentro, então é bacana dizer. E agora, para quem ficou até o final, eu vou falar para vocês sobre a condição especial do ciclo 14. Você pode adquirir comigo pelo meu Instagram, conversando comigo lá pelo Instagram, ou entrando aqui no link do Linktree, que vai ter o meu espaço digital da Natura. Então, aproveita que é o último mês dessa promoção do ciclo 14, né. Então, a Natura convidou a gente para falar sobre os produtos, porque é a última promoção e o último ciclo desse presente, né. Ciclo 14. Então, o presente sai de R$148,70 por R$99,90. E ele é composto pelos três itens que eu falei, né, perfume, shampoo e condicionador, né, dois em um, e sabonete. E uma sacola M também, que vem grátis para você poder presentear o teu filho ou filha na data, né, no dia das crianças, no aniversário, ou mesmo para aquele final de semana que vocês querem sair, né. Como eu disse, pegar um lugar gostoso, um parque, entregar esse presente, levar uns lápis para ele colorir, fazer um passeio, né. É bacana para presentear ou até presentear outras pessoas, né. É afilhado, pessoas que estão fazendo aniversário, alguém que você vê ali que está precisando de um presentinho, né, de um agrado. É muito bacana. E é isso, gente. Eu recomendo demais a linha Nature. Esse perfume desenho nas nuvens eu já usei no lançamento dele. Eu até passei ele na mão e eu adoro, gente, o cheiro dele. Eu amo o cheiro dele. Tem um cheirinho meio que de lavanda, parece, assim. Meio que alavandado, mas bem suave, bem gostosinho. Dura até bem na pele, não projeta, mas ele dura bem na pele. Então, para adultos que gostam de usar também, é bem gostoso. É um cheirinho que acalma, eu gostaria, eu usaria para dormir, né. Eu já usei ele para dormir. E eu gosto muito dessa linha, tanto para a idade dos 4 a 7 anos, quanto também para quem gostar, né, desse estilo de fragrância mais suave, né. E é isso, gente. Eu queria agradecer à Natura por ter me enviado esses produtos para que eu possa trazer essa resenha diferenciada para vocês. Essa condição de preço. Aproveita. Deixa um comentário aqui se você já aproveitou, se você vai aproveitar essa condição de preço para a sua pronta entrega ou para presentear alguém, né. Caso você for revendedor, você vai colocar na sua pronta entrega aí, que eu acho que é interessante. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau.